Nós passamos as últimas décadas ouvindo reclamações de diversos setores do meio empresarial sobre a complexa e lenta estrutura tributária do Brasil. Segundo os próprios, o sistema tributário freiava a competitividade de nossa economia. A maior incidência de tributos sobre o consumo provoca um efeito negativo, segundo eles. E os países desenvolvidos no mundo, como a Finlândia, a Suíça, têm uma tributação voltada primeiro ao patrimônio e depois à renda. E esse modelo que taxa o consumo faz com que os mais pobres paguem mais imposto. Porque os mais pobres, para sobreviverem, gastam tudo arrecadado nos bens de consumo. Já os mais ricos pagam parte, pequena parte do que ganham em consumo e o restante fica em renda e patrimônio. E o patrimônio nem sempre é tributado. Aqui no Brasil ainda, a situação ainda é o inverso e pior. Uma grande empresa que tem o seu proprietário, que tem uma retilada de lucro e dividendo no valor de 50 mil reais por mês, não paga um centavo de imposto. Ao contrário do seu empregado que ganha 3 mil, que paga ainda o imposto de renda retido na fonte e o restante do 3 mil no consumo, nos bens de alimentação, de uso, que ele mesmo faz. Ou seja, nós temos um modelo tributário injusto e perverso, fazendo com que os mais pobres pagam mais. Mas essa injustiça está sendo tratada pela reforma tributária. Essa reforma tributária visa fazer uma tributação sobre o patrimônio e a renda e diminuir a tributação sem consumo. Ao mesmo tempo, essa reforma tributária busca não aumentar a carga tributária. Está preocupada em manter a receita dos entes públicos, a fim de assegurar a prestação do serviço e a execução das políticas públicas, tanto no âmbito da União, do Estado e também do município. Mas, mostrando o quanto são contrário ao povo mais pobre, os governadores, alguns deles do Sul e do Sudeste, estão antecipando a reforma tributária e enviando para as suas assembleias um projeto de aumento do ICMS. E hoje eu vi uma entrevista do governador Ratinho Júnior na Jovem Pan, falando que vai encaminhar para essa casa um projeto de lei, aumentando a líquida do ICMS de 19% para 19,5%. Lembrando que o ano passado, nesse mesmo período, aumentou de 18% para 19%. Olhem só a diferença. Santa Catarina, viu uma entrevista do governador, que não é do meu partido, muito pelo contrário, é opositor, disse que vai manter o ICMS de Santa Catarina nos 17%. Nós já perdemos várias empresas por conta da líquida de ICMS para Santa Catarina. Agora o governador do Paraná vai aumentar para 19,5%, que era 19%. Vamos perder ainda mais. Infelizmente, além de fazer isso, o governador do Paraná está orientando os deputados federais do Paraná a votar contra a reforma tributária. E aqui, em especial, está tirando os seus secretários, que são deputados federais, para fazer articulação contra a reforma tributária. Um exemplo disso é o secretário de Saúde, que acabou de assumir um mandato para ficar temporariamente em Brasília, para fazer a vontade do governador. Mas, assim como o governador defende contra a reforma tributária, eu quero ver aqui a base do governo defender favoravelmente o aumento de ICMS ao povo trabalhador paranaense. No projeto de lei orçamentária de 2024, encaminhado a essa casa, nós temos previsto uma arrecadação de ICMS de 43 bilhões de reais. Mas, pasme, deputada Luciana, deputado Atenor, deputado Maurício, a renúncia é de 20 bilhões de reais. Projeta arrecadar 43 e vai renunciar 20. Ou seja, a casta de privilegiados, de amigos do governador, continuará sendo beneficiada. E aqui eu quero deixar claro, eu não sou contra isenção fiscal. Eu sou contra o benefício para apenas alguns. E não tenho um sistema para apurar se essa renúncia fiscal está gerando emprego, está tendo um retorno econômico e social para o povo paranaense. Nós não podemos aceitar que essa casa vote aumento sem a gente ter uma análise minuciosa na renúncia praticada. Segundo a justificativa do governo, vai fazer esse aumento de ICMS para arrecadar 3, 4 bilhões a mais. Eu quero clamar, clamar a essa casa para que a gente faça um esforço, que a gente consiga diminuir muito bem dos 20 bilhões de renúncia, 3 ou 4 bilhões, e não deixar o ICMS ser aumentado aqui no estado do Paraná. Mais uma vez, vai pagar o povo mais pobre, que compra diretamente os objetos de consumo e toda a sua renda vai ser tributada 100%. Uma pessoa que ganha 3 mil reais paga imposto do 1 real ao 3 mil, todo o seu dinheiro tributado. Ou seja, doutor Antenor, vai pagar 19,5% a mais de ICMS, 0,5% a mais de ICMS, por conta dessa lei. Nós precisamos fazer uma revisão minuciosa das renúncias praticadas pelo governo. E aqui, deputado Hussein Bach, líder do governo, eu não estou falando que a renúncia é só desse governo. Vem renúncia de outros governos, mas não tem um mecanismo de oferição do quanto elas contribuem. E muito pelo contrário, ainda estão sob sigilo. Não tem transparência. Chega, esse modelo favorece a castra privilegiada. Um projeto, mais uma vez, no final do ano, de aumento de ICMS no estado do Paraná. Isso porque o governo arrota pelos meios de comunicação que tem uma saúde financeira invejável e fala que tem superávit. Uma vez que há o superávit, uma vez que há tudo isso colocado, por que aumento de ICMS no estado do Paraná? Vamos avançar ainda mais nesse sentido dessa discussão. A nossa preocupação é que não se vote nada de aumento de imposto enquanto se não se apurar o quanto essa renúncia é válida para o estado do Paraná. Renunciar 20 bi de 43 significa quase renunciar 50% do imposto arrecadado. Então, por que aumentar para se buscar 1%, que é três pontos aí quase colocados, se você tem uma renúncia de 20? Temos que fazer uma apuração sobre a renúncia. Com certeza de 20, se a gente diminuir para 17, já não precisa aumentar o imposto do ICMS colocado. E eu estou falando aqui sobre a entrevista do governador, que disse que ainda em novembro vai estar aqui o PL nessa casa, aumentando a alíquota de 19 para 19,5. O que isso significa? Arroz mais caro, feijão mais caro, açúcar mais caro, roupa mais cara, remédio mais caro, transporte mais caro, combustível mais caro e assim vai. A vida das pessoas no Paraná ficará mais cara. E a gente aqui precisa tratar disso com cuidado. Se tudo concretizar com o que foi feito por esse ano do governo Ratinho, a energia elétrica pela privatização do Ecopel ficará mais cara. As PPPs tornarão a tarifa da Sanepar mais cara. Se dará, a partir do ano que vem, a cobrança de pedágio. Aí se aumenta o ICMS e o custo do Paraná é o primeiro. De vez em quando, ou melhor, todo dia, o governador fala que o Paraná é o primeiro estado do Brasil. E realmente será o estado em primeiro lugar de cobrança abusiva da sua população, sem um pigo de consideração principalmente aos mais pobres e às cidades menores do interior do estado, que pagam muito mais pelo distanciamento geográfico ao porto, ao aeroporto e à grande quantidade de consumidores da região metropolitana. Ratinho está sacrificando o povo pobre para dar a uma determinada quantidade de pequenos empresários benesses. Não aumento.